São uma dupla, chamam-se Mount Kimby e preparam-se para atuar no Music Box em Lisboa no próximo dia 14 de maio. Dominic Maker e Kai Campos partiram das coordenadas do dubstep londrino à procura de algo diferente e conseguiram. No ano passado lançaram o álbum de estreia Crooks and Lovers e os burburinhos da massa crítica já se fizeram ouvir. Estão aprovadíssimos. Músicas que primeiro se estranham e depois se entranham com fragmentos de voz e repetições rítmicas hipnotizantes, a buscar também inspiração no hip hop. Quanto ao Mount Kimby, que serviu de inspiração para o nome da banda, bem podem vasculhar no mapa que não vão encontrar absolutamente nada. Parece que é um sítio dentro de cada um de nós e lá os autocarros chegam sempre a tempo, dizem eles. Mount Kimby é 14 de maio no Music Box em Lisboa, numa noite composta por duplas e que vai contar também com a atuação dos Nortangos Aquapark, de Pedro Magina e André Abel. Eles que lançaram em Março o segundo disco, Pintura Moderna, feito da melhor pop contemporânea independente, experimental, pontuada de eletrónica. Duas duplas, dois triunfos da música contemporânea, dois concertos imperdíveis, a 14 de maio no Music Box. Boa, 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 boa.